Música Venha para a década do oceano. O mar é o nosso mais importante aliado na luta contra as mudanças climáticas. O oceano mantém o equilíbrio térmico do planeta. São as correntes marinhas que distribuem chuvas e temperaturas pelo globo, trocando o calor entre as regiões equatoriais e os polos. Além disso, o oceano é o principal responsável pela captura de gás carbônico da atmosfera, que atenua o efeito estufa. Metade de todo o oxigênio que respiramos vem do mar, uma contribuição maior do que a das florestas tropicais. Ecossistemas litorâneos preservados, como as restingas, recifes de coral e manguezais, nos protegem de tempestades e eventos climáticos extremos. O oceano nos protege dos efeitos das mudanças climáticas. Mas, para isso, ele precisa ser protegido também. Venha para a Marina Week 2022, a Semana do Mar de São Paulo, de 1 a 5 de junho, no Memorial da América Latina. Patrocínio Repsol Sinopec. Apoio TV Cultura e Braskem.